Olá pessoal, tudo bem com vocês? E esse bolo é tendência a pedido de vocês a nossa inspiração bolo pudim. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos na nossa versão aqui do bolo pudim e para ele vamos usar. Vamos preparar o pudim, aqui a calda já está pronta, é de duas xícaras de açúcar, derreti com mais um copo aí de água morna, tá? Então fiz aquela caldinha e deixei reservada. E aqui para o nosso pudim a gente vai usar três latas de leite condensado e seis ovos. Deixei passando pela peneira, vou acrescentar um pouquinho de baunilha e vou mexer aqui muito bem, antes de acrescentar o leite. Esse pudim, pessoal, eu vou fazendo uma forma de 35 por 25 e eu fiz sete pequenininhos, vou mostrar aí para vocês também, de 120 ml. Eu fiz sete porque às vezes pode ser que um desse errado, né? A gente tem que contar com isso também, né? Essa assadeira é 35 por 25, passei um pouquinho só de caramelo, vocês podem pôr até menos de caramelo, viu, pessoal? Eu achei que eu coloquei até muito isso aí que vocês estão vendo aí, na hora de eu virar, tirar dessa assadeira para colocar em outra para fazer o transporte. transporte. Então, se tivesse menos caramelo, às vezes eu podia já estar virando direto e ia sair muito bem também. É claro que você pode fazer num tamanho menor, eu quis fazer um grandão aqui, ó. Então, separei um pouco do nosso pudim aqui, passei novamente pela peneira para tirar qualquer coisinha de gema que possa ficar, tá? Então, e nunca passei a colher por baixo. E agora aqui os pequenininhos, eu vou fazer nessa forma da Plastilândia, que é aquela que vai ao forno, né? Em banho-maria. Coloco um pouquinho de calda aqui no fim e depois a nossa caldinha. Aqui tá parecendo seis, mas eu fiz sete, tá, pessoal? E eu consegui, sobrou um e eu usei apenas seis mesmo, tá? Aqueci minha água, eu coloquei em banho-maria os dois pudins e ficar ali no forno por uma hora, tá? Esse aqui pequenininho, assou em 20 minutinhos, mas o outro maior demorou um pouquinho mais, tá? Então, foi em torno aí de mais ou menos uma hora que eu gastei aí para o meu pudim. Mas fique de olho aí para o seu forno. Aqui a mãe tá com um forno novo e o pudim eu coloquei no forno bem baixinho, tá? Então, depende aí do forno de vocês. A gente também leva um tempinho para acostumar com o forno, né? E dessa forma vamos caprichando. Pessoal, essa aqui foi uma inspiração da internet, mas aí eu fiz do meu jeito, tá? Essa assadeira aqui é uma massa de seis ovos, então ficou bem grandão, tá? Gigante aí o nosso bolo e no capricho também. Umedeci aqui muito bem e o pudim eu fiz um dia antes, tá? Então, ele tá bem geladinho para que eu possa ir transportar de um dia para o outro. Ah, passei aqui, vocês podem ver que eu quebrei aqui o finalzinho dele, ó, e desse jeito eu vou passar aqui para a nossa assadeira. Depois já pus a luva, porque se eu precisasse ajeitar, eu peguei uma espátula também, ó, e aqui eu fui ajeitando o nosso pudim, ó, não consegui ali, mas eu empurrei com a espátula, tá? Então, assim, eu achei um pouquinho difícil na hora de transportar. Pode ser que tenha um jeito mais fácil, mas foi o jeito que eu pensei aqui para o momento que eu tava fazendo. Ó, com a espatulinha eu fui ajeitando aqui o pudim aqui na nossa assadeira. E vocês sabem que depois que a gente monta tudo, fica tudo por igual, porque depois eu recortei também. Agora a outra parte de bolo. E foram muitos pedidos para que eu fizesse esse bolo pudim. Já faz dias, já que a gente tá pra fazer, pra montar, é que a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ter o tempo necessário, né? Aqui é doce de leite cozido pronto, aqui tem duas latas de doce de leite nessa tigela. Ah, outra coisa, pessoal, eu misturei, mas ficou com aqueles coisinhos do doce de leite, porque o meu é cozido, tá? Então, eu não quis também tirar, porque a gente já tá acostumado e a gente gosta. E depois, na hora da fatia, não vai fazer diferença alguma. E vamos caprichando. Se você quiser colocar mais doce de leite, fica à vontade e a critério aí de vocês. Vocês podem colocar aí nesse bolo até três latas de doce de leite, tá? É um bolo que fica um pouquinho mais doce, sim. Às vezes a pessoa perguntava assim, sim, ele fica delicioso, mas é um bolo doce. Principalmente porque o pudim é de leite condensado, a calda é uma calda neutra, que eu molei o bolo, mas o doce de leite é doce. Aqui a gente gosta bastante, mas tudo também tem seu limite, né? Então, o pessoal vai perguntar, Dani, vai ficar muito doce? Ele fica assim, fica um bolo doce, mas extremamente delicioso ao mesmo tempo. Palhando aqui todo o nosso doce de leite, todo o bolo. Vou pegando com a espátula, com a colher e vou ajeitando tudo aqui. Esse bolo é uma receita de seis ovos, eu parti em três partes. Então, uma parte do nosso recheio é pudim e essa parte é doce de leite, tá? Podia ser até leite ninho também, que eu acho que ia super combinar aí com a nossa receita. Agora, outra parte do bolo. Quebri um pedacinho, já ajeito também. Vamos umedecer e vai pra geladeira. Esse bolo, pessoal, eu não vou deixar tanto na geladeira. Não vai ficar de um dia pro outro, não, porque o pudim já ficou, né? Então, ele aqui eu vou deixar por quatro horinhas e a gente já vai seguir decorando. Só vou deixar um pouco, um pouco ali na geladeira, só pra que ele pegue o gelinho ali. Porque eu gosto, a gente gosta de bolo geladinho. E agora é só gelar. Agora a gente já vai seguir decorando ele, ó. E dessa forma, vamos seguir decorando pra ser uma camadinha de chantilly aqui em todo o nosso bolo. Chantilly que eu vou utilizar o sabor leite condensado. Vou ajeitar aqui a lateral e vou ajeitar a parte de cima também, ó. Acertando toda essa parte, pessoal, a gente já vai começar aqui a enfeitar. Aí o bico vocês escolhem. Eu vou fazer aqui toda a nossa lateral com o 4B. Eu preciso fazer um bolo fechadinho. Por mais que eu fiz fechadinho, na primeira tentativa que eu fui colocar aí o nosso pudim... Pessoal, a caldinha do pudim escorreu ali. Aí ela escorreu do lado do bolo, ó. Então, aí eu optei em fazer assim. Passar nessa colher aqui, nessa espátula, né. Tiro o excesso aqui, ó. E transporto aqui, ó. Desse jeito. Porque o pudim já vai... Ele vai deslizando. Se você tiver uma de metal, é melhor ainda. Como não tinha de metal assim a espátula, ajeitei dessa forma. E assim eu espalhei os 4, ó. Apertei ali. A gente deixa cair e tirar todo o excesso da nossa caldinha. E assim a gente vai aqui. Então, o nosso pudim é pudim. É de forno. E olha a lindeza que vai ficando. E olha a caldinha que espalhou ali. Agora que eu vou fazer uma contenção na parte de baixo. Vou fazer uma contenção na parte de cima também, aí. Porque eu vou colocar um pouquinho mais aí de calda, tá. Pra finalizar, pra dar aquele acabamento aí no nosso pudim também, ó. Ó, então, tô fazendo uma contenção aqui pro lado de dentro do nosso pudimzinho, ó. E vou fazer a divisão. Pra na hora de eu tirar as fatias também, que vai facilitar. E eu colocar a calda. Assim, eu coloco até menos calda. Mas faz parte, né. A calda vai ficar linda aí no pudim, como vocês estão vendo. Eu vou pôr só um fiozinho, só pra completar aí, ó. Desse jeitinho. E vamos ajeitando aqui, ó. E olha o nosso bolo pudim. A minha versão saiu aí. Espero muito que vocês curtam. Pessoal, fica assim delicioso. É um pouquinho doce, mas faz parte, né. É pudim, é bolo e é aquela delícia. E eu vou tirar aquela fatia, aquele medo da fatia desabar. E olha a nossa lindeza. E olha aqui pra vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada a todos que compartilham. E é claro que eu espero vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí